Comecei e não tinha nem fotômetro de flecha, não tinha nem Polaroid, então eu fazia as 4x5, tinha que ser certo porque tinha que ser. Eu fiz trabalho com aquelas câmeras grandes, 4x5, é até brincadeira, é pequeno, 8x10, são câmeras enormes. O importante, eu acho que não é dizer grande quantidade de luz, mas qualidade de luz. E um dia chegou uma moça lá no estúdio, uma loira bonita, eu falei, quem é essa? Ela falou, ah, eu queria fazer um book. Ela falou, ah, quer fazer agora? Eu estava contando, ela falou, vamos fazer umas fotos, vamos? Era Bruna Lombardi. A foto não é banana, que é por quilo, por dúzia, é bem diferente. A coisa de estúdio que eu gosto muito é ensinar. Os meus assistentes, quando eu chego aqui, os estagiários, eles adoram porque eu explico tudo que é feito, mesmo quando eles ficarem vendo outros fotógrafos chegar, outros fotógrafos que vêm, eu ensino que ele fez isso por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, eu gosto muito de ensinar fotografia. Gosto mesmo. Hoje, eu gosto até mais de ensinar do que fotografar. Modelos. É uma coisa, foto de objeto é outra, foto de objeto grande é uma coisa e foto de objeto pequeno é outra. A foto de modelo, então, é trabalhar com que tipo de fundo? Fundo trabalhado, fundo branco, fundo simples. E começa por aí, trabalhar a luz no modelo, trabalhar o modelo, a produção e tudo mais. Então, no curso, eu ensino como iluminar o modelo, como fazer a coisa, mesmo tendo pouca luz, como fazer a melhor maneira possível. Então, o que eu gosto muito no meu curso, que eu quero que as pessoas façam aqui, é meter a mão na coisa. Não adianta eu chegar aqui e a luz está montada. Então, é assim, não aprende. Eu faço as pessoas montarem tudo sozinhos, aí eu vou corrigindo as arestas. Do tripé do... Tudo, tudo. A sombrinha, o raise, o gerador, passo a passo. Passo a passo. Entendeu o fundo, a distância do fundo. Tudo, tudo. Ele chegou aqui, vamos fazer isso. Muito bem, vamos começar a fazer. Como é que vocês fariam isso? Ah, tal. Eu deixo começar a fazer e vou corrigindo. Assim, com modelo ou com estilo, com objeto. Aí, ele faz um atleta, ele fala, está bom, mas, olha, podemos fazer essa avaliação, essa avaliação, essa avaliação, tem muita avaliação de luz. Aí, eu vou ensinando. Mas, eu falo, tenta mudar um pouco a luz. O importante é pôr a mão, porque senão, não aprende. Por isso que a faculdade não resolve. É muita gente, ninguém põe a mão, fica olhando o professor fazer, não adianta. Tem que meter a mão. Eu dei muita aula, muita aula. E todos, todos os mundos que aprendeu comigo gostou. E muitos que eu ensinei, hoje são profissionais por aí, estão fotografando. E, adoro. Os próprios assistentes meus, muitos que já passaram por aqui hoje, eles vêm aqui e alugam o estúdio, porque eles estão agora, estão fotografando. E, para mim, é um orgulho danado. Quando o pessoal fala, ah, mas como é que faz um degradê? Eu pego o rei e falo, é só isso, é só isso. Na realidade, a iluminação é só sensibilidade, você tem que ver, sentir a luz. E não é tão complicado, não precisa de 500 luzes para fazer uma foto bonita. Eu sou da escola de menos luz possível. Se tiver uma base de luz, é melhor, duas no máximo. Eu não gosto muito da luz. Isso é para conseguir um degradê. É, um degradê bem, começa quase a ficar preto, aí está bom. Vamos dizer que vai para aqui, para cá. Se a distância, por exemplo, daqui, se me der essa luz, lá atrás, começar a dar três pontos a menos, já está praticamente quase preto o fundo. Um quadro fica preto mesmo. Então, você consegue fazer efeitos diferentes, só para mexer luz um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, um pouquinho de lado. A parte ética também é importante, sabe? Como você falar com o cliente, como cobrar uma foto, o que pesar no meio da história, que preço dá, por quê e como. Então, tem muitas variáveis a orçar uma foto, é muito variável. Depende do cliente, do tipo de cliente, da veiculação, tudo isso a gente tem que ensinar. Para não falar, custa X uma foto. Não é isso, a foto não é banana, que é por quilo, por dúzia. É bem diferente. Eu fiz um estudinho vagabundo, pequenininho, baluzinho à toa, e comecei na base da raça mesmo. Fiquei trabalhando lá como assistente. Aí eu aprendi mesmo. Aí eu aprendi, lá eu aprendi, porque lá tinha muita coisa boa. São Paulo era perto de Nova Iorque, era uma província, porque era muito mais aberto, hoje não, mas na época, sabe? Vi o gays, isso ok, mas era muito louco, muito louco mesmo. Nem eu entendia o que estava acontecendo na cidade. Eu aprendi muito, muito, porque todo dia, eu fiquei um tempão lá, eu chegava em casa, escrevia tudo que eu tinha visto, fazia diagrama de luz, eu praticamente quase não passeiei lá esse tempo todo. Eu, de repente, olhava a foto e falava, nossa, então é assim? Sabe, quando imagina que uma foto é tão complicada, percebe como se faz, não é tão complicado assim. Daí comecei a trabalhar em estúdio, fiz muita coisa, muito trabalho. Trabalhei para muita firma de engenharia, para promom engenharia, então eu fiz coisa, por exemplo, o começo do Vale doce, as primeiras estações de metrô de São Paulo, eu fotografei, a primeira televisão a cores, eu fotografei. E o interessante dessa história é que eles queriam, eu era muito amigo do diretor de marketing lá, e eu era amigo mesmo. Então ele me dava trabalho, e era uma época maravilhosa, porque ele falava, faz. Eu falei, você quer saber preço? Ele falou, não interessa, cobra, manda a conta. Eu poderia cobrar o que eu bem entendesse, porque ele confiava tanto no que eu ia fazer, mas então ele falava, eu quero que você faça agora os defeitos da televisão em cromo. Eu fabricava os defeitos, fabricava com produção, os defeitos, por exemplo, uma distorção de imagem, eu pegava um metal cromado, e tortava assim, fotografava uma pessoa distorcida assim, ela distorcia, opala, duas portas, o primeiro que fotografou fui eu, para Macanércio. Então eu fui lá fotografar o carro tapado, tinha polícia por todo canto, para ver se ninguém estava olhando, porque era um segredo. E o pessoal da Quatro Rodas, que me conhecia, sabia que eu estava nessa, ficava assim, me venda essa foto, me pago qualquer coisa, eu quero fazer. Eu falei, não posso fazer isso, não é ético. Porque eu fotografei o opala, duas portas, como eu quis. Era uma conta danada para fazer esse troço. Tinha que saber a distância de uma, da luz para o objeto, do objeto. Hoje, o médico acabou. Esse cromo, por exemplo, é um laboratório que quis uma imagem que representasse insônia. Ele falou, inventa. Eu tinha muito disso, de me mandar as coisas para inventar. Eu fiz isso com múltiplas exposições, são sete exposições, uma em cima da outra. Não é Photoshop, não é retoque de cromo, não é nada. Não tinha isso. Hoje, acho que com Photoshop faz isso brincando. Só que na época não tinha. Isso aqui é uma, para uma revista, uma capa de revista de tricô. É uma IT Proença, faz tempo. Isso aqui é uma joia para gás terno, que eu também inventava. Essa aqui também eu inventei, que é uma fibra ótica. Então, eu projetei um slide da Tega, que eu comprei nos Estados Unidos. E fiz esse efeito por trás, com trabalhos de produção mesmo. que tem essa aqui para uma coisa, uma fábrica de metais, acho que era mangue, se não me engano. Aqui para a Deca, eu fiz várias coisas para a Deca também, de torneiras. Isso é uma coisa que eu aprendi muito a fazer nos Estados Unidos. Lá tem muito disso. E essa aqui era uma foto para Santista. Santista eu trabalhava muito. Santista Alimentos, Santista Têxtil, Sambra, é toda uma companhia só, que era grande, chamava Bung Borg, que tinha um monte de coisa junto. E era praticamente o fotógrafo de lá. Então, eu tinha muito trabalho. Isso aqui, por exemplo, também foi para mesmo, eles, o relatório, que eu chamava de relatório para a Sambra, que eu tinha que reproduzir. o ambiente de uma casa de índio, isso é estúdio, o estúdio era muito pequeno, não era isso aqui de hoje. E eu consegui fazer exatamente como se fosse uma casa de índio. E para isso, eu vivi lá, eu vivi há 13 anos, eu sabia exatamente o que fazer. O corte é aqui, da foto. Aqui não entraria. Seria essa aqui, bem horizontal a foto.